Abre mais Abre mais Abre mais Fecha a mão Tá Tenta pegar a tela pra lá Zezé, acho que você me avisava É um perifício eu te avisava Ele entrou pra dentro do caixa? Entrou pra dentro do caixa Ele sabia até a gaveta nossa onde ficava A gavetinha ele mexeu ali? É, mexeu É, mexeu E pratica Ficou Olha aqui Cota